Olá, a Câmara de Vereadores chega aos nove meses de trabalho deste mandato legislativo. Com isso, queremos também trazer a transparência pública e falar sobre as principais atividades da diretoria legislativa. Neste boletim, vamos trazer todos os trâmites e processos e, principalmente, esclarecer as principais dúvidas que vieram até nós através da sociedade. Eu converso com o presidente da Casa Legislativa, presidente Coronel Vargas. Tudo bem, vereador? Como vai o senhor? Tudo bem, Carol. Dentro das perspectivas e do objetivo que temos aqui, estamos tocando para chegarmos lá no final com a nossa meta concluída. Presidente, para quem não conhece muito bem a Câmara e está acompanhando através da TV, qual é a principal função, o que é a diretoria legislativa? Carol, a e a comunidade que nos assiste neste momento, a diretoria legislativa, nós podemos dizer, sem sombra de dúvida nenhuma, que ela é o coração da Casa Legislativa. Por quê? Porque a partir dela é que passa todos os projetos, todas as resoluções e, enfim, toda a parte legislativa passa por este setor. E este setor tem a competência de fazer as distribuições, de fazer todo o acompanhamento e fazer com que este material chegue até a sessão plenária para a parte final, que é a votação. Então, tudo isso é a parte mais importante de uma Casa Legislativa. Esses processos, os pedidos de providência, as leis, as sugestões de leis, todos eles são levados até a diretoria legislativa. Por isso é tão importante. Exatamente isso. E uma coisa importante, Carol, que falaste agora, porque muitas pessoas pensam que essas leis, toda essa documentação, ela pode vir tão somente dos próprios vereadores ou do Executivo. Não. Elas podem vir também da própria população de Santa Maria. A população de Santa Maria, ela pode chegar aqui, ela pode sugestionar, ela pode se unir em torno também de projetos e ela mesma apresentar projetos dentro da Casa Legislativa. Isso é muito importante para a transparência pública, quando a gente sabe que através do site, das redes sociais, eles podem trazer essas sugestões e também conferir esses projetos todos. Perfeito. Uma das situações que eu sempre chamo atenção é a questão da transparência. de que tudo o que está acontecendo aqui, a comunidade tem que saber, a comunidade tem que acompanhar. Por isso temos o nosso portal de transparência, onde ela pode acompanhar passo a passo, aonde está cada processo, cada projeto, e também participar. É isso que a gente chama atenção, que a comunidade precisa ter uma participação mais efetiva, junto ao Legislativo, porque tudo que sai daqui tem um reflexo totalmente direto na vida cotidiana da comunidade. A nossa pauta é falar hoje sobre a diretoria legislativa. Nestes primeiros meses foram cerca de 2.800 processos. Todas essas tramitações andaram pela Casa. Isso quer dizer também que é um avanço muito grande para a Câmara de Vereadores, já que esses 21 novos parlamentares, ou alguns que já são da Casa, vieram com muitas ideias. O senhor, como presidente, administrando isso tudo, qual está sendo a sua principal característica? Um fato importantíssimo, esse que tu relataste agora, porque este presidente está na sua terceira legislatura. E nós nunca vimos uma ação tão grande como está acontecendo agora. Evidentemente que, fazendo análise, fazendo diagnóstico, nós vamos verificar que houve uma renovação dos parlamentares muito grande dentro da Casa, e esses parlamentares chegaram aqui, como se diz, com sede de trabalho. Então, estão trabalhando muito. Os vereadores estão buscando informações, estão fazendo a sua parte de fiscalização, contato direto com a comunidade. E isso, sem dúvida nenhuma, quem ganha é a comunidade. A comunidade é quem ganha com todo esse dinamismo dos nossos vereadores. Bom, nós temos então mais alguns meses, até o encerrar do seu trabalho enquanto presidente dessa Casa. Quais são as suas perspectivas? Nós temos mais quatro meses. Estamos com vários avanços. Tivemos aí o avanço a respeito do nosso controle de sessão, a parte digital. Temos essa resolução, essas resoluções a respeito da pandemia, elas acabaram trazendo alguns prejuízos, em termos de celeridade, enfim. Mas estamos tentando, de todas as formas, nós modernizarmos vários sistemas. A questão da internet, várias coisas nós tentando aqui modernizar. Mas cabe muito dizer aqui que a situação envolvendo o embaraço público, ele é muito difícil de nós darmos celeridade em algumas coisas. Estamos com alguns editais na rua, e que estamos aguardando todo o processo para darmos uma resposta efetiva para o nosso público interno e também resposta para a comunidade. E cabe aqui dizer, Carol, nesse momento, que o apoio do nosso funcionário efetivo, ele é fundamental na casa. Os nossos funcionários são de altíssima competência e que fazem realmente a casa andar. Não poderíamos dizer de forma alguma de caracterizarmos aqui como trabalho individualizado. Não. É um trabalho coletivo, e que esse trabalho coletivo é que está dando os resultados propostos. Tá bom. Muito obrigada, presidente. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Obrigado. Bom, ainda falando sobre a diretoria legislativa, nós vamos conversar com o diretor, Reinaldo Guidolin. Tudo bem, Reinaldo? Como vai? Tudo bem, Carol. E ao público que está nos assistindo agora. Eu perguntei ao presidente sobre as principais atividades da diretoria legislativa. E a gente sabe que o processo das atas, a modernização, é um dos grandes diferenciais desse ano. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre eles. Então, Carol, a gente percebeu ao longo do ano que essa nova legislatura tinha uma peculiaridade. Eles gostam muito de se utilizar dos espaços dentro da sessão plenária para a comunicação. As sessões, então, elas acabaram tendo um tempo de duração muito maior do que na legislatura passada. Para o nosso telespectador ter uma noção, uma sessão hoje dura, em média, de seis a oito horas. São sessões mais extensas, mas que possibilitam que o parlamentar consiga se comunicar sobre os diferentes temas que estão repercutindo hoje na comunidade. Tendo isso em vista, o setor de atas acabou tendo um trabalho dobrado, né? Uma vez que as nossas atas, até então, eram feitas na sua íntegra, de forma escrita. Nós temos apenas uma servidora no setor e isso acabou, de certa forma, dificultando o trabalho dela. E até a produção não estar acompanhando o mesmo ritmo das sessões plenárias. O que a gente percebeu? A gente fez uma pesquisa, viu como é que estava funcionando em outras câmaras legislativas e percebeu que a gente poderia modernizar o sistema de produção de atas. O que a gente faz hoje? Uma ata é produzida trazendo recursos multimídias que possibilitam que as pessoas que queiram fazer a sua leitura possam ter o discurso na íntegra dos vereadores e todos os fatos que aconteceram durante a sessão. Bom, pensando nas perspectivas para os próximos meses, né? O que a gente pode também identificar de mudanças e melhorias na diretoria legislativa? Bom, a diretoria legislativa agora, nesse exato momento, ela está trabalhando também com a construção de um edital de licitação para a modernização do sistema legislativo interno que a casa utiliza. Quando eu digo esse sistema, é um sistema que possibilita com que os gabinetes, os parlamentares e os setores da casa se comuniquem. Hoje, para vocês terem uma noção, para o nosso telespectador ter uma noção, nós temos um sistema digital e físico meio que caminhando junto. A gente acredita que, dependendo dos resultados que a gente conseguir construir, pode possibilitar todo esse mecanismo de forma digital, sem acúmulo de papel e trâmites burocráticos tão desnecessários como alguns que a gente percebe hoje. Isso é um avanço que a gente já vê a curto e médio prazo. E também, é claro, a gente está trabalhando em cima de um planejamento estratégico que vai possibilitar melhorias também nesse setor. O que a gente possibilita? A gente quer que as coisas caminhem de uma forma mais fácil, que deem para as pessoas acompanharem esses processos, deem maior transparência, maior velocidade e que se use o mínimo de recursos possíveis. Porque, como tu mesmo já comentou anteriormente, a gente tem uma produção legislativa muito intensa. E isso, de certa forma, requer recursos e, ao mesmo tempo, o tempo. E, hoje em dia, são duas coisas muito preciosas, ainda mais em períodos pandêmicos como a gente está vivendo agora. Falando nisso, é importante a gente lembrar que também no primeiro semestre, a gente teve um bom tempo onde os processos passavam por regime de urgência. Agora, eles conseguem ter uma melhor fluidez. Exatamente. No início do ano, devido a gente estar num regime um pouco mais crítico da pandemia, nós não estávamos tendo atividades presenciais aqui na casa, apenas remotas. Isso, de certa forma, inviabilizou uma série de trâmites que acontecem normalmente na casa legislativa. E um dos recursos que foi utilizado pelos parlamentares foi o regime de urgência para a tramitação de propostas, principalmente propostas correlacionadas à área de saúde, como a população pôde acompanhar ali nos quatro, cinco primeiros meses do ano. Finalizado esse período crítico, a casa, aos poucos, seguindo todo o regramento sanitário, começou a voltar a atividades híbridas, tanto as atividades presenciais e algumas até híbridas ainda. Isso daí fez com que esse artifício já não fosse mais necessário, uma vez que as comissões voltaram a se reunir presencialmente, as audiências públicas, que é uma forma da população participar do processo legislativo, voltaram a acontecer também normalmente aqui na casa, facilitando com que os trâmites acontecessem de forma natural e possibilitando toda uma discussão, um diálogo entre todos os setores envolvidos na comunidade e aqui internamente também dentro da casa. Muito bem, muito obrigada. Parabéns, Reinaldo, pelo seu trabalho. Bom, vocês acompanharam algumas das principais atividades da diretoria legislativa. Nos próximos dias e nas próximas semanas a gente vai trazer um pouco mais sobre cada setor da nossa casa, com o intuito de passar a vocês as principais informações e, claro, trazer também a transparência pública, que é um ponto principal, um dos principais, das principais qualidades que a gente tem aqui na casa legislativa. sempre lembrando que todos os processos vocês podem acompanhar através do nosso site na Transparência Pública. E isso e muito mais você acompanha no canal 18.2 da TV Câmara de Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania. e a tela da cidadania. e a tela da cidadania. e a tela da cidadania.